Boa noite, ouvintes, iniciando mais um programa Mundo Esotérico, nos quais está narrando aqui Heitor da Cruz, estudioso de religiões comparadas, fazendo parte de outros mundos movimentos esotéricos que trazem à tona como objetivo fundamental a elevação espiritual de si e também para com próximos outros, e que de fato hoje iniciamos um estudo de grande importância que vai abordar aí a doação altruísta como lei fundamental, é um tema muito interessante e importante para o nosso próprio bem, para a nossa própria evolução espiritual. De fato, eu convido a todos aí que não conhecem meu canal, possam aí se inscrever, dar aquele joinha lá, para que possa de fato colaborar com o canal e deixar o sininho aí para receber novas notificações de novos vídeos. E, portanto, voltando ao assunto, a própria doação altruística, se tem essa atenção atraída por esse grande e misterioso princípio que é essa lei do fluxo, esta lei de troca, é dar para viver, partilhar para desfrutar e servir para desabrochar. E é interessante que esse ideal de doação altruística, ele ultrapassa o campo que muitas vezes as pessoas podem, de fato, confundir com um karma positivo. Então, essa doação altruística, ele é um aspecto impessoal e que, de fato, no aspecto oculto, essa doação, ela se torna algo, não que você deseje, mas algo que acontece e se manifesta no universo, com um grande ganho, um grande ganho positivo desta doação. E disso, inexiste o campo da morte e ela se converte verdadeiramente em vida e vida em abundância. E isso nós vamos destacar bem em alguns trechos que estão relacionados dentro da Bíblia e no estudo do livro A Sabedoria Oculta da Bíblia Sagrada, do padre ocultista e clarividente Geoffrey Hodson. E é interessante que quando há essa desobediência da lei, o próprio aspecto, quando nós começamos a relacionar a personalidade, o ego separado, principalmente com desejos de posses, de poderes possíveis pessoais, isso nós vemos muito dentro da política, infelizmente, isso sempre tem levado a uma grande perda, a uma grande morte e muitas consequências em relação a isso. E isso está muito bem descrito na própria historiografia, na história de nações indígenas, indivíduos, de civilizações que tiveram uma queda trágica, justamente por ditadores, por tiranos que buscavam a totalidade desse poder. E o que nós vemos no universo, na natureza, que esta lei está presente, esta lei fundamental, do altruísmo, está muito presente no universo, no logos do nosso próprio sistema solar. Este logos que nutre e sustenta esse sistema solar, com um perpétuo derramamento, uma autodoação, um autoesvaziamento de sua própria vida, de sua própria existência. Nós vemos isso, a grande representação do sol, que através dele, dá vida a todos os reinos de existência, seja ela humana, seja ela no reino vegetal, animal. O sol emite este poder, emite a existência da própria vida. E que sem ela, com certeza, não haveria. Então, é uma contínua entrega, uma contínua trabalho altruísta. E essa atitude do próprio autoesvaziamento, a mente e o modo de vida em que cada um de nós devemos viver, é uma palavra-chave dentro do próprio cristianismo, dentro da religião cristã. E nós temos algumas aplicabilidades dela, através de alguns textos bíblicos que retratam isso. Nós temos aí, em João 12, 25, que nos diz, E segue uma outra passagem que nos diz o seguinte, E se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, Mas, se morrer, produzirá muito fruto. É, meus queridos amigos e irmãos, é uma grande realidade, dos quais estamos retratando a importância do altruísmo, da autoentrega, do serviço desinteressado e o seu papel. Nós percebemos também como símbolos expressivos, deste alto sacrifício, ou sacro ofício, este trabalho sagrado, através de símbolos que são denotados nas escrituras, como a própria pobreza de Jesus, A própria submissão a Pilatos e aos judeus, em que Jesus esteve presente, A crucificação, as feridas abertas, o furo na pele e o sagrado coração, que denotam aí um símbolo muito profundo de um extremo altruísmo diante da própria vida. Isso denota também morrer no sentido de individualidade separada, do próprio egoísmo e também do apego às posses. Tudo isso faz, aquilo que sobrevive além da individualidade, viver na própria eternidade. Pode parecer, meus amigos, uma lei espiritual estranha, Mas, é bem interessante essa própria colocação, da própria autonegação, que conduz à própria autorealização. Estar-se rendendo a causa do amor. E o próprio amor universal, implícita nessa lei, é o único caminho que realmente leva à vida eterna. Justamente porque leva ao esquecimento do eu. Do eu separado, da personalidade, e nos conduz à nossa própria alma, essa conexão com o divino que habita em nós. E o homem que é espiritualmente atento, que conduz a uma prática altruística, ele só tem o que ganhar. E um ganho em contínua abundância. E isso, não apenas no campo espiritual, mas na vida secular, na vida profana, ele também adquire esta harmonia e esta riqueza através da autodoação. Nós vemos um grande símbolo, muito profundo, que nós podemos aqui descrever, que é a entrada de Jesus em Jerusalém, que é comemorada na igreja como Domingo de Ramos. E essa entrada de Jesus em Jerusalém é uma indicação de um avanço espiritual, de um triunfo do Espírito sobre a matéria. E o interessante é que Jesus, sobre o jumento dócil, é a própria expressividade do Cristo interior sobre a representação do jumento dócil como a personalidade, como a personalidade, o quartenário inferior. Este quartenário é o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, o corpo das emoções, e o corpo mental das formas. E aquelas multidões que eram responsivas, elas indicam o excesso de hábitos, de desejos e apetites. Jerusalém é o símbolo da consciência e ela está representada, ela está universalizada como um ser espiritual imortal. A própria entrada de Jesus em Jerusalém é a própria realização do eu como divino e universal. A cidade celestial é a cidade do Deus vivo. É a própria simbologia do que os gregos chamavam de algo eides, o manto de glória, o corpo das causas ou o corpo causal, a alma que se auto manifesta. Esses símbolos são muito ricos porque trazem aspectos internos que acontecem dentro de cada um de nós, dentro de batalhas que traçamos ao longo de nossa vida, evoluindo e se desenvolvendo cada vez mais no ápice desta presença divina, desta presença crística que habita em nós. Gratidão, gratidão, gratidão. Que a paz que reside em meu coração possa fluir em cada um de vós e em vossas vidas. Muito obrigado e até o próximo programa. Amém. 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 Amém.